E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês coisas que os americanos tacam no lixo aqui dos Estados Unidos. Provavelmente você já deve ter visto esse vídeo em outros canais e outras regiões aqui dos Estados Unidos, porém hoje eu vou mostrar aqui na região de São Francisco, na Califórnia, as inúmeras coisas, de valor e outras nem tanto, que os americanos tacam aqui no lixo dos Estados Unidos. Então eu fiquei até o final desse vídeo que eu vou mostrar diversas coisas pra vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações pra estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje! Bom galera, hoje nós estamos aqui nessa loja chamada Goodwill. Provavelmente você já viu essa loja em outros lugares aqui dos Estados Unidos, porém hoje nós estamos aqui na região de São Francisco, na Califórnia, mais precisamente em Salto de São Francisco. Então essa loja aqui, pessoal, como vocês podem ver ali, tá com 50% de desconto, meu Deus! E nós vamos conferir o que tem aqui dentro dessa loja, quais são as inúmeras coisas que os americanos costumam tacar no lixo. Então vem comigo! Vamos pegar aqui uma cestinha pra ver se a gente compra alguma coisa. E vamos passar de corredor em corredor. Vamos lá, galera! Como vocês podem ver, tem roupa aqui também, ó. Essa blusa aqui, ela tá... Doze e noventa e nove. E ó... É uma blusa que é bonita. Tem sapato feminino aqui também, ó. Vamos ver o valor desse sapato. Esse não tem preço? Esse não tem preço. Cadê o preço? Esse aí não. Não tem preço não. Essas calçadinhas aqui, ó. Vamos ver. Ela tá... Nove e noventa e nove. Caraca! Não tá ruim, não. Vamos lá pro fundo. Ó, aqui no fundo tem algumas coisas também, galera. Isso aqui são coisas que geralmente o pessoal taca fora. Ó que interessante isso aqui. Parece que é até uma coisa antiga, né? Isso aqui custa R$4,99. Aqui é utensílios, como vocês podem ver, ó. Tá escrito até em inglês. E aí tem várias outras coisas. Vamos ver esse negócio aqui. R$6,99. Olha que interessante. Geralmente, pessoal, essas coisas são coisas que as pessoas tacam fora. Olha esse ralador que interessante aqui, ó. Diferente, né? R$4,99. Eu acredito que quando você vem aqui, se você tem alguma coisa antiga, você fala pra eles. E eles avaliam se eles podem ficar ou não. Vamos perguntar pra mulher. Desculpa. Desculpa. Do you work here? Do you work here? Do you work here? No. No? Ok, sorry. I don't think that you're speaking. Português. Português. Yeah. My daughter speaks Spanish and Portuguese. Are you Spanish? So, wow! Ok. I thought it's a blur, because my daughter... My son speaks French and my daughter speaks Portuguese. Ah, ok. Nice. Do you know how this store works? For example, if you have something old, you bring and they buy and you sell. Yeah, they take it as a donation, you know, they don't get the money for it. Ah, ok. Goodwill Salvation Army. Ah, ok. Donate it. Ah, for example, it's things that people are supposed to leave in the trash. Ah, ok. Ok. Nice. Where are you from? I'm from Brazil. From Brazil. Yes. Well, welcome. I'm from Indonesia. Thank you. Welcome. Nice to meet you. Bom, galera, eu conversei com a moça aqui, ela também é de outro país, e ela me falou que essa loja é o seguinte, são coisas que as pessoas não usam mais e que elas doam. Então, praticamente são coisas que as pessoas tacam no lixo, então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Olha que interessante, vamos nos preços, galera, R$ 3,99. Tem muita coisa interessante aqui, galera, como vocês podem ver, olha, nossa, olha essa boneca aqui, meu Deus, será que isso aqui é com voodoo, vamos ver o preço. Não tem preço? Onde que tá o preço dela? Tá escudido. Vocês podem ver que tem bastante utensílios, né, coisas antigas que as pessoas não usam mais, olha que interessante. Tem bastante coisa aqui, muito bacana. Provavelmente minha mãe ia gostar bastante, olha essa panela aqui, essa panela, ela está R$ 6,99. Tem mais coisas pra cá, tem esse jogo, olha que legal esse jogo, galera. Esse jogo tá R$ 4,99. Interessante, né? Olha essa boneca aqui, ó, vamos ver quanto que tá essa boneca. Tá faltando a pilha aqui. Cadê o preço? Eu acho que tem o preço. Não tem o preço. Ah, eu acho que deve ser R$ 2,99, porque tava aqui, ó... Vários brinquedos aqui também, como vocês podem ver, ó... Olha esse carrinho de bombeiro que legal. Ele tá R$ 5,99... Bacana né? Tem algumas raquetes ali atrás, tem bola, tem esse negócio aqui que eu não sei o que que é, que estranha, que é isso, esse tá R$4,99, ó tem taco de golfe, ó wine glasses, wine é vinho, então tem vários tipos de copo, ó que interessante, muitas coisas bacanas. E o preço é bem baratinho galera, olha assim, R$2,99, provavelmente se você fosse comprar isso em algum lugar ia ser mais caro, ó, o que que é isso aqui, vamos ver isso aqui, R$5,99, o que que é isso, hein? Mini T-Lite Lanterna, ah, parece que você coloca, é tipo lanterna que você põe em casa, interessante né? Ó, tem várias coisas pra Natal aqui também, ó, ó que legal, ó esse negócio aqui, ó, R$4,99, bem interessante né? Aqui tem algumas bolsas também, ó, tem mala, ó essa mala aqui galera, por R$14,99, ó, interessante né? Ela tá novinha, ó, que bacana, tem várias coisas, ó, tem até essa bolsa do Vicky aqui, ó, provavelmente se você for comprar isso aqui na Disney, não vai tá R$8,99, cara, vai tá muito caro, meu Deus do céu. Vamos ver, ó, vamos ver mais coisas, ó, tem várias aquelas coisinhas que as pessoas deixam nas casas, ó, e os preços são bem baratinhos, ó, R$3,99, ó, que legal, ó, o que que eu achei, o que que é isso? Esse aqui é magenta? É não, é um brinquedo, ó, ó, que legal, custa R$2,99, tem molduras pra quadro, tem muitas coisas, ó que legal esse quadro aqui de cachorrinho galera, ele tá R$5,99, tem muitas coisas interessantes, bem bacana, ó, tem alguns sapatos aqui também, ó, Esse aqui é mais sapato pra mulher, né, então, digamos que não é minha praia, mas vamos ver se tem o valor aqui embaixo, não tem o valor, não sei onde que tá o valor não, vamos mais pra lá, ó, aqui tem muitas coisas, A loja é bem grande, ó, como vocês podem ver, ó, que bacana, tem um quadro, ó, que legal esse quadro aqui, tem umas bolsas pra mulher também, ó, R$9,99, ó, que legal Ó, tem várias coisas que as pessoas tacam no lixo Olha só, pra você que tem cabelo, não é o meu caso, porque eu não tenho cabelo, mas pra você que tem cabelo, ó, esse secador aqui é R$4,99, E tá novão, cara, olha aqui, tá novão Olha isso aqui que interessante O que que é isso? Qual que é o preço disso aqui? Isso não tem preço Vamos ver Ó, tem inúmeras coisas aqui em cima, ó Ó, tem sanduicheira também E olha o preço dessa sanduicheira aqui Tá R$6,99 E tá novinha Tem umas coisas bem diferentes que eu não sei o que que é Ó, mini teclado Ó, que legal Pra iPad Caraca, cara, que legal Vamos ver Ó, tá novão, cara Tá novão Que legal Ó, que bacana Fechar Esse aqui tá R$10,00 Ó, bem bacana Eu tô vendo ainda o que que eu vou levar daqui Porque tem muita coisa, entende? Que é isso A cafeteira R$14,99 Caraca, mano Dá uma olhada nisso aqui Eu já tive uma panela de arroz Igualzinha a essa Só que essa aqui tá novinha, cara Olha só Vamos ver aqui Ó, tá novinha, cara Sério mesmo Tá com plástico Olha aqui Caraca Ó A minha tá tudo zoada Vamos ver quanto que tá essa daqui Caraca, tá R$14,99, mano Não acredito nisso Eu vou ter que levar isso aqui Não, mas na verdade eu já tenho Então eu não preciso Mas ó, tem esse aqui de arroz também, ó Olha que legal Vamos ver o preço Onde que está o preço R$9,99 Caraca, cara Eu odeio isso Ó, tem uma de café também Esse negócio aqui Ah, pipoque era esse negócio? Não tenho certeza Ah, cadê o preço? R$12,99 O que é esse negócio aqui? Meu Deus Tá, R$12,99 Bem interessante, né? Tem muita coisa aqui, ó Muita coisa Ó Quem lembra disso aqui, galera? Videocassete Meu Deus do céu Tem algumas coisas assim Que pra quem gosta de colecionar Eu acho que até vale a pena, sabe? Ó, tem monitor Vamos ver esse DVD player Cara, eu nem lembro a última vez Que eu assisti um DVD Mas vamos ver quanto que tá esse aqui Hum Olha o preço Ele não tem preço Isso não tem preço não Deve ser de graça Ó, essa sanduicheira aqui, ó Interessante Custa R$4,99 Cara, eu vou levar esse sanduicheira aqui Que eu achei bem interessante Interessante Espero que ela não seja Nenhuma coisa amaldiçoada Que vai ir, né? Que é que nem nos filmes dos Estados Unidos Você vê as coisas amaldiçoadas Aí você leva pra casa Aí no final o fantasma Fica te atormentando Ó Tem esse negócio aqui, ó R$14,99 Ó R$9,99 Acho que isso aqui é climatizador, né? Bacana, cara Tem muita coisa legal aqui Tem uma seção de livros também, ó Tem vários livros aqui Só que os livros aqui nos Estados Unidos É tudo em inglês, então Ó Vai abrir o livro E vai tá escrito em inglês, ó Vários livros Tem quadro Ó Esse quadro aqui bonito R$6,99 Ó Esse aqui tá Uma pintura bem bacana, ó Esse tá R$4,99 Bem bacana Tem uma almofada aqui também, ó R$4,99 Olha que legal esse quadro, galera Que bacana, né? Pintura bem interessante, cara É de hockey Vamos ver quanto tá o valor desse daqui O valor tá R$19,99 Bem interessante Ó Tem algumas roupas aqui também, ó Eu sinceramente não me sinto muito confortável De usar roupa usada Porque Sei lá Acho que roupa é uma coisa muito pessoal Mas Tem roupas aqui também, ó Vamos ver o valor Que que é isso? Parece uma toalha Esse aqui tá R$2,99 Beleza Ó Tem uma mesinha de centro aqui também, ó R$19,99 Bacana, né? Esse banquinho aqui Qual que é o valor dele? Tem algumas coisas que eu acho que você tem que chamar atendente Porque não tem valor Tem sapato Pra criança Ó Tem roupa aqui também pra criança, ó Algumas coisas que você não tem o preço à vista Você tem que perguntar Olá, como é você? Ó Tem calça aqui também Ó Que interessante Vamos ver quanto tá essa calça Essa calça Será que dá em mim? Olha aqui, ó Mas eu acho que é até de mulher aqui Não sei não Eu acho que é de mulher De mulher, olha só É Vou ver quanto tá essa calça Não tá mostrando o preço Mas, ó R$8,99 R$4,99 R$4,99 Como essa área não é de homem Ó Você tem que ficar ligeiro aqui Porque, ó Women, shorts, skirts Então aqui é só pra mulher Ó Tem muita coisa Eu acho que mais pra mulher Ó Mas aqui você vê o preço, ó R$3,99 Ó Aqui tem mais roupa R$8,99 De repente você quer presentear alguém Você não tem muito dinheiro Você vem aqui nessa loja aqui Ó Essa daqui já é a área dos homens, ó Aí vamos supor que você tá sem dinheiro pra comprar uma calça jeans Você vem aqui, ó Olha só Aqui tem calça jeans, ó Número 40 Número 32 Os valores tão baratinho, ó R$12,99 R$8,99 Ó R$8,99 Tudo isso aqui, galera São calças que as pessoas não querem usar mais Geralmente eu acho que passa por uma higienização E aí eles colocam aqui pra vender E pelo que eu conversei com a mulher ali Parece que ela é uma loja de doações Então Você não vem com as coisas antigas aqui E tenta vender É tudo doado Você entende? Então, ó Tem um monte de calças Tem até algumas calças Bonitas, ó R$9,99 Camisas também Ó que interessante Vamos ver o preço dessas camisas São até camisas bonitas, cara Pra você trabalhar, ó Não é ruim não Ó R$8,99 Ó que legal Deixa aí nos comentários Uma camisa dessa Pra trabalhar Quanto que estaria aí no Brasil? Porque aqui Nessa loja tá R$8,99 E tem muitas outras coisas também Tem sapato aqui também, ó Ó Esse aqui é o sapato de Jesus Algumas coisas não tem preço, galera Então Você vai ter que perguntar Ó Os preços não aparecem Tem óculos também Esse óculos eu acho que é um pouquinho mais feminino Mas R$4,99, cara Interessante Bem interessante Tem vários óculos aqui Tem aqui também Esses daqui Eu acho que esse é pra ler Glasses for reading Read É Acho que é assim que fala Então aqui, ó Você vê, ó Mais um Mais um e cinquenta Mais um e ctd cinco Mais dois e pouco Esses daqui são óculos de graus Vamos ver o valor R$5,99 Ó que legal aqui, galera Esse negócio aqui de Skate Shape Bem interessante, né? Esse quadro aqui Eu acho que deve ser um pouquinho mais caro Porque ele tá separado aqui Ó essa blusa de frio também Esse é bonito, né? É um blazer R$14,99 Caraca R$14,99 Esse blazer Bem interessante, né, galera? Tem bastante coisa Tem meia também Tá meia Everblast 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 Não sei como que pronuncia Mas essa daqui Parece que tá novinha, cara Qual que é o preço, hein? Acho que não tá mostrando o preço aqui, não Ah, R$8,99 Aqui Essa society aqui, galera Da Nike, cara Uma society da Nike Quanto que tá isso aqui, hein? R$24,99 Caraca, mano Baratinho Ó Ah, mas dá pra ver que já foi usada Tá até faltando um parafuso aqui Pra vocês verem que são coisas usadas Isso aqui Nossa, tá difícil ver o preço Tem muita coisa interessante, galera Ah, tem até bicicleta Caraca Quanto que tá essa bicicleta aqui? Vamos ver como que está essa bicicleta Ó É a sua? Não? Essa bicicleta aqui tá R$8,99 Ó De repente você não tem dinheiro pra levar uma bicicleta mais cara Você vem aqui e pega essa bicicleta Beleza Vamos que vamos Tem cinto Tem meia Tem essa casinha aqui com a boneca também Ó Bem interessante R$12,99 Ó Bacana, né? Ó R$9,99 Vamos levar isso aqui Oh, tem uns negócios ali também Olha aqui Tem esse Esse helicóptero aqui Tá R$19,99 Tem até uma câmera digital aqui, ó Tá R$10 Caraca Esse negócio aqui Eu tenho quase certeza que é um HD externo Tem capinha Tem mouse E tem muitas outras coisas, galera Tem muita coisa legal mesmo Olha essa caixinha de som aqui, ó E essa loja, pessoal Geralmente são coisas que as pessoas não usam mais, né? Que elas querem tacar fora E Produtos mais usados Mas eu acho que tem coisa que não tá nem tão velho Porque se você for ver, ó Essa parada que eu peguei aqui Ela tá novinha, ó Você pode ver que não tá ruim E E vamos levar pra fazer um teste, né? Será que funciona? Deixa aí nos comentários se você acha que funciona ou não Bom, galera Então a gente vai finalizando o vídeo de hoje Hoje eu saí com a minha torradeira aqui Que tá novinha, cara Eu paguei R$9,99 Não R$4,99 Ó Como você pode ver aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que se ficou alguma dúvida Deixem um comentário aqui abaixo Se você viu alguma coisa muito diferente ali naquela loja Alguma coisa que você acha que foi muito cara Deixa aqui abaixo também Porque eu me surpreendi com essa loja Espero que vocês tenham gostado E vamos até o próximo vídeo Deixe seu like, viu? Tchau